Bom dia, Bom dia, Papers, Capers. Eu estou aqui para vos mostrar uma das funcionalidades aqui do Google, da rede social. Então, vou vos mostrar como é que funcionam as mensagens. Eu vou vos mostrar dentro do fórum, mas isto aplica-se em todos os sítios onde vocês podem escrever mensagens. Eu vou começar, por exemplo, aqui no fórum. Estou aqui no fórum, não é? Vão, por exemplo, a um destes... Vamos aqui a um scrap digital que ainda não tem nada. Vamos aqui, por exemplo, a uma categoria, o scrap digital. E vocês querem criar um tópico, têm qualquer coisa que querem partilhar com todas as outras pessoas. Então, clicam aqui onde diz criar um tópico, ok? Quando criam o tópico, têm que pôr o título, por exemplo, demonstração de funcionamento, ok? E depois escrevem aqui o texto. Estou a mostrar como funcionam as mensagens. Temos que neste texto agora querem adicionar uma imagem. Então, como é que fazem? Aqui nesta parte de cima, ok? Nesta barrinha aqui em cima, diz adicionar. Podem adicionar um link, uma imagem, um vídeo, ou escrever texto sem formatar, ou então anexar um arquivo, um fecheiro. Neste momento, eu quero adicionar uma imagem. Então, carrego ali e posso adicionar uma imagem diretamente no meu computador. Isto, apesar de ser um fórum, não é como... Portanto, eu estou a mostrar isto dentro de um fórum, mas isto de fórum está inserido numa rede social. Ou seja, isto não funciona como os outros fóruns, em que vocês têm que fazer o upload num servidor fora para poder inserir a imagem. Não. Como isto funciona mais como se fosse um site, vocês podem pôr diretamente a imagem sem ter que fazer o upload fora. Aqui não se faz o upload noutros servidores. E então, aqui, selecionam o arquivo, ok? Por exemplo, eu quero esta imagem. E ele vai carregar, está a fazer o upload, está a inserir a imagem, ok? Quanto maior for, mais tempo demora, é lógico. E depois vocês têm aqui o layout. O que é que isto significa? Isto funciona exatamente como no Word, quando vocês estão a fazer um documento em Word ou PowerPoint. Significa que se vocês quiserem que a imagem ocupe a página toda na sua largura, ok? Selecionam completo. Se querem que ela fique encostada à direita e podem meter texto do lado esquerdo, selecionam aqui. Se quiserem que o texto apareça à volta da imagem e a imagem no meio, selecionam aqui. Se querem que a imagem fique à esquerda e o texto do lado direito, selecionam aqui. Depois podem também selecionar a largura, o tamanho da imagem. Porque se eu inserir com 745, vamos ver o que é que vai acontecer. Portanto, inseriu. Ou seja, é uma fotografia muito grande. E para-vos mostrar aquilo que eu quero, esta fotografia é grande demais. Então, eu seleciono a imagem e preso aqui editar. Eu venho aqui e ponho uma imagem mais pequena. Se eu meter 245, com certeza que vocês vão ver a imagem. Na mesma, estão a ver, a imagem fica mais pequenina. Isto é uma maneira de colocar imagens, ok? Outra maneira de colocar imagens é, por exemplo, eu carrego aqui na mesma, ok? E, em vez de inserir uma imagem que está no meu computador, quero inserir uma imagem que vi alguns num site. Então, como é que eu faço? Ora, para ser mais simples, eu vou aqui ao meu blog. Faz conta que eu vi a imagem aqui. Eu vi neste site, esta flor, e quero metê-la aqui na mensagem que eu vos estou escrevendo fora. Então, eu clico aqui. Desculpem. Clico aqui com o botão do rato direito na imagem que vi, ok? E, bom, copiar o link da localização desta imagem. Portanto, o meu está em inglês, mas se o vosso site estiverem em português, aparece assim, copiar o link da imagem. Então, eu faço copiar o link da imagem, venho aqui e, com o botão do rato de leite direito, faço Passed, ok? E aparece. E faço ok. E aparece a imagem. Novamente, esta imagem está grande demais, portanto, eu vou dizer que quero 300 pixels de largura, e eu tenho a imagem mais pequena. Portanto, são duas maneiras que podem fazer. Resumindo, podem pôr, diretamente, através de um upload, de uma fotografia do vosso computador, ou de um, portanto, um RL, ou seja, através de um link, quando vocês saibam que a imagem está lá. Ok? Portanto, vão a um site, tal como eu fiz, o botão do rato direito, fazem copiar o link da localização da imagem, depois, aqui, fazem o Passed, e já está. Ok? Estas são duas das maneiras para meter imagens aqui no texto. Suponhamos que, em vez de imagem, eu quero meter um vídeo do YouTube. Ok, como é que nós fazemos? Vamos, então, agora, aqui ao YouTube, primeiro, escolher um vídeo. Ok? Ok. Portanto, eu vi este vídeo aqui, estou aqui a olhar para ele, e quero partilhar este vídeo com vocês. No YouTube, não é? No site do YouTube, tem aqui um botãozinho que diz Share, correto? E depois diz Embed, vocês selecionam aqui, e aparece este textozinho azul. Fazem Copy, com o botão do rato direito, ok? Depois vão aqui, há mensagem onde estão a escrever, e onde querem adicionar o filme, e selecionam aqui, este azulzinho, que diz Media, tira, e fazem o Passed, com o botão do rato direito, do código que copiaram do YouTube, e carregam em OK. E fica aqui o vídeo, para a pessoa ver mais tarde. Pronto. Agora que tenho a minha mensagem toda escrita, vou verificar se está na categoria correta, eu puse em Scrapbook Digital, mas suponhamos que eu não quero Scrapbook Digital, suponhamos que eu quero um, pôr isto em Tutoriais, ok? Então, eu ponho em Tutoriais, e vou pôr um tag, para depois, se alguém estiver a fazer uma busca, encontrar mais fácil. Vou pôr Tutorial, e Adicionar. Pronto. Agora, já tenho aqui a mensagem. Vamos ver? Tem, portanto, tenho as imagens que eu pus, e o vídeo. Pronto. Agora, suponhamos que eu quero alterar qualquer coisa que fiz aqui nesta mensagem. Como é que eu faço? Vou à mensagem, bem? E aqui, onde diz, Editar tópico, ok? Venho aqui, e altero qualquer coisa. Escrevo aqui, por exemplo, esta mensagem foi só para demonstrar. Ok? E faço gravar na mesma. E cá está a mensagem. Ok? Pronto. E então, agora, se eu for aqui ao fórum, e for aos Tutoriais, está aqui a mensagem que eu criei. Pronto. Suponhamos que eu não quero que esta mensagem fique aqui porque eu me enganei, e está toda mal, então vou aqui e removo o tópico, a mensagem do tópico que eu criei. E faço excluir. Ok? Este sistema de inserir imagens ou vídeos nas mensagens funciona igual em todo o link, em toda a rede. Não é? Suponhamos que seja o blog. Ok? E eu quero adicionar aqui ao blog qualquer coisa. Vou, faço demonstração. E como podem ver, cá tenho aqui em cima os mesmos, portanto, as mesmas possibilidades. Por um link, por uma imagem, por um vídeo. Ao bocado não vos mostrei um link, mas funciona assim. Eu quero mostrar um link. Então, vou, por exemplo, aqui. Suponhamos que ao invés de vos mostrar diretamente o vídeo, se eu quiser mostrar só o sitio do vídeo, ok? Faço aqui. vídeo. É o texto. É o título do link. E, ok. Então, lá está. E, depois, é só, como isto é um blog, funciona como um blog normal. Faço publicar. depois, se vocês forem aos blogs, está aqui, demonstração. Então, se eu quiser ver, com detalhe, o texto, está aqui. E, vídeo, vai diretamente ao link que eu mandei. Ok? agora, se ponhamos que eu me enganei neste post, que eu coloquei aqui neste blog, vou aqui, ok? E faço excluir mensagem. Ou, então, faço editar se eu quiser alterar algo. Ok? Então, vou aqui e excluo. Ok? Isto funciona igual. Por exemplo, nos eventos. Eu estou aqui no evento, por exemplo. Pode ser, sei lá, neste primeiro, que é o concurso. E, quero responder aqui, a uma mensagem, está aqui, bem? Em caixa de recados. Bem, aqui, digo, epá, estou, a demonstrar. E quero adicionar uma imagem. Então, carrego aqui, e seleciono a imagem que eu quero adicionar do, do meu computador. Ou, então, através de um, de um link. Ok? Posso também adicionar vídeo, ou, um link qualquer. Então, por exemplo, vídeo. e adicionar comentário. Se por acaso me enganei, vocês têm a possibilidade, dei aqui uma cruzinha, estão a ver, de excluir comentário. Aqui, na parte dos eventos, a única coisa que não podem fazer, é editar um comentário que já escreveram. A única coisa que podem é, eliminar. Pronto, e é assim que, podem utilizar, a parte de texto, aqui no, na rede social. Espero que tenham percebido, alguma questão, é só colocar. Obrigada.